Hoje eu vou fazer o que eu mais gosto, procurar objetos inusitados para colocar as flores. E eu vou deixar um desafio. Procure nos seus armários, procure na sua casa, alguma coisa que não seja um vaso, que não seja um cilindro de vidro, uma garrafinha, para você colocar suas flores. Olha o que eu vou usar. Essa bolsa era da minha sogra. Deve ser dos anos 50. Ai, é uma coisa muito velha. Olha que bonitinho, mas isso aqui é só um detalhe. Morreu. O charme está aqui, olha. Que graça. Vou tirar o buquezinho. Depois a gente faz de novo. As cores são lindas, são cores que combinam com o prata. Por isso que eu usei essas cores. E agora eu vou tirar um copinho que eu coloquei aqui para colocar água. E a minha bolsa. Ai, olha. Bom, pegamos o tal objeto. Então, aqui bolsa e água. Para não molhar a bolsa, afinal, uma raridade essa bolsa. Aqui, olha. Eu vou desmembrar. Olha como é fácil. Ai, essa aqui é a pimenta rosa. Olha que linda. Ai, uma hortência. Adoro essa hortência verde, meuzulada. Olha que linda. Isso aqui é bem legal para fazer com flores que a gente pega do jardim. Ou algum buquê. De repente você ganhou um buquê. Desmembra o buquê. E vai colocando numa peça diferente. Aqui. Pronto. Acabou. Olha. Muito gostoso. Você olhar, procurar uma peça e achar que tem tudo a ver. Pegar umas flores que harmonizem com essa peça. Ai, é só ficar olhando e curtir. Muito bom, né?